É, Reinaldo, você lembra que nós estávamos conversando com o Leandro Dresch, né, após o jogo Cuiabá e Grêmio Sorriso, a nossa live, inclusive, se você quiser assistir, a gente tem alguns momentos, né, eu vou soltar alguns momentos dessa live mais curto para você assistir, poder ter essa oportunidade, e nessa live ele falou sobre técnico, nessa live ele deu uma pincelada ali nesse assunto, e o que ele disse, quando a gente perguntou sobre técnico, ele falou, é três coisas, né, que eu repeti na última passada, ele falou que o Cuiabá está em busca, mas o mercado está difícil, o mercado está difícil para buscar esse técnico que encaixa com o Cuiabá, com o mesmo pensamento, né, você quer falar um pouquinho sobre o que ele falou aí? Sim, sim, era sobre isso, né, sobre vir para Bato Grosso, sobre logística, eu acho que ele falou um pouco sobre isso, entendeu, sobre alguns técnicos aceitarem mesmo, Adaptação. Isso, o Cuiabá teve dificuldade lá atrás na adaptação, entendeu, a gente já tem jogadores que têm dificuldade de adaptar, e para um técnico vir, mudar de cidade, mudar para a família, vir para uma cidade diferente, onde não é um grande centro do futebol, né, que eles procuram trabalhar no grande centro, nos grandes centros do futebol, só que é um desafio novo, o cara tem que topar o desafio, é um desafio mesmo, entendeu, não é uma oportunidade, é um grande desafio para ele, e ele resolveu topar. E uma outra coisa também que ele falou, foi em relação a essa procura dos técnicos de nome, por exemplo, esperarem proposta, né, eles ficam esperando proposta dos times lá, e acabam enrolando, né, para dar uma resposta. Você sentiu isso também? Sim, 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 eles preferem o grande centro, né, como a gente falou, a gente começou o ano aí, a gente deu o exemplo do Diniz, que era líder do campeonato, no começo do ano o Diniz saiu de São Paulo, desandou as coisas, saiu o Cuca do Santos, o Cuiabá não fundou, tá, mas a imprensa soltou que podia ser o Thiago, o técnico do Cuiabá, e o Thiago foi cogitado no Santos, no São Paulo e no Grêmio, e o Thiago está sendo empregado até hoje. Então, os treinadores preferem esses grandes centros mesmo para trabalhar. Eles ficam esperando proposta de times maiores. Cuiabá, como é novo, né, Leone? Cuiabá é novo, aí está chegando agora para a Série A, os técnicos já com o nome, eles acabam não aceitando a proposta, o que você acha aí dessa dificuldade que o Cuiabá viu de contratar um técnico aí? Você quer comentar alguma coisa aí? Sim, é uma questão que se erga certa, é engraçada, entendeu? Porque a gente vê que tem muito jogador, muito técnico de nome, que simplesmente não aceita uma proposta aqui do Cuiabá, com salário em dia, com uma boa estrutura, e às vezes prefere aceitar, com todo respeito à história, que é um grande clube, mas aceita uma proposta do Cruzeiro hoje. Hoje o Cruzeiro tem muito pouco a estar oferecendo. e às vezes esses técnicos, os jogadores, preferem uma proposta de lá, por ser um time de tradição, um time que é considerado grande, e está vivendo um péssimo momento, entendeu? Mas o nosso momento está chegando, a gente está conquistando espaço aí, disputamos aí pelo menos sete Série C, pelo menos duas Série B, e agora estamos na Série A. Acredito que o Cuiabá está encontrando devagar o caminho, mas está conseguindo, sim, encaixar para se manter ali entre os grandes. A gente viu aqui, eu estava dando uma olhada aqui também, Reinaldo e Leone, vocês têm alguns comentários aqui, o pessoal que não gostaram, né? Alguns gostaram, outros não gostaram, mas é aquilo que o Reinaldo já disse, né? Vai ter, o Cuiabá não vai agradar todo mundo. Nós, agora eu queria só passar aqui para vocês dois, veja bem, na live passada, nós estávamos falando sobre o time que não estava se encaixando, não estava tendo uma cara, e o Leonardo falou agora há pouco no comentário aqui que a gente tem que ter paciência, né? Porque a gente vai ver, isso vai acontecer. Quanto tempo a gente tem para isso, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quanto tempo nós temos para o Alberto Valentim encaixar esse time? E também queria que o Reinaldo falasse aí com o Leone também sobre essas críticas que estão acontecendo. Estão criticando muito o Jonathan Cafu, estão criticando alguns jogadores, mas queria que vocês falassem um pouquinho por quê. Porque o Cuiabá não para por aí. A diretoria, pelo que o Leandro falou, é o Cristiano Dresch que está na frente das contratações. Ele não quer vir embora não, hein, Reinaldo? O que vocês vão falar aí? Fala aí. Não, não, tem mais gente boa chegando aí, tá? Podem ficar tranquilos para quem está preocupado com contratações. Tem gente boa, gente boa chegando mesmo. Tem gente para pegar a camisa e jogar. Sobre alguém, as pessoas gostarem ou não gostarem, a gente já falou, né, André? Não tem como agradar todo mundo, infelizmente. Eu, pessoalmente, eu gostei e tenho gostado das contratações, em geral, entendeu? Tem muita gente criticando o nível das contratações dos jogadores que estão chegando. O Jonathan Cafu já pegaram ele para Cristo, já virou piada. Eu não vou defender o indefensável, entendeu? Mas eu acho que as oportunidades para ele tem que ser no estadual, tem que dar todas as oportunidades para eles no estadual. Eu já falei isso antes. Eu vejo que ele não vai evoluir muito, ou não tem demonstrado isso. Mas tem que ser agora. Como que fica a cara do time, André? Eu estava carente de mudança já, entendeu? Eu estava querendo que mudasse alguma coisa na forma de jogar, porque o padrão de jogo é o mesmo desde o início do estadual, entendeu? E o rendimento caiu nos três últimos jogos e ele manteve praticamente o mesmo time. Praticamente o mesmo time. Saiu o Elton e entrou o Wendel. A única diferença, né? No último jogo saiu o Elton e teve a estreia do Wendel contra o Sorriso. Essas foram as grandes diferenças que teve. E o desfato do Lucas Amon também. Mas ele não mudou o esquema de jogar, não tem variação de jogo, entendeu? Não sei se é por opção do Elen, por falta de opções no Elen, mas com o Valentim chegando, quem sabe tem uma cara nova. Quem sabe entra um William Corrêa, um Camilo, algo do tipo, para mudar um pouco a cara do meio campo ali. A cara do time, na verdade, né? Ó, é o Marcílio, né? Marcílio está falando aqui, ó. O único trabalho, no caso ele está se referindo ao Alberto Valentim, né? Bom dele, foi no Palmeiras. O que vocês acham aí do trabalho dele nos outros clubes? Eu vi aqui um comentário que o Alberto Valentim, ele salvou o Vasco de um rebaixamento em 2018, deu uma arrancada, deu uma cara ali para o time, em 2019 ele não conseguiu dar sequência no trabalho. Então, eu acredito que o fato dele ter salvo o Vasco do rebaixamento em 2018 seja um bom trabalho. Eu acredito que tirar um time do rebaixamento que estava eminente tenha sido um ótimo trabalho, sim. E veja bem, o que a gente sempre fala aqui no nosso bate-papo, né? O que a gente sempre fala aqui é o seguinte, Marcílio, né? Vamos falar para ele aqui e para os outros demais aqui que às vezes acham que o trabalho do Alberto Valentim não é bom. O que a gente muito fala aqui é que o trabalho, o trabalho negativo de um técnico o que contribui para isso muito é a diretoria, a gestão, né? Então, muitas vezes o clube ele não ajuda o técnico, então acaba influenciando, sim. Eu acho que a maioria dos times que são rebaixados, eles são todos influenciados, começa lá de dentro, né, Leone? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a influência ela começa lá da diretoria. E o Cuiabá é um clube muito organizado, né? O Cuiabá é um clube diferente, um clube organizado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque vocês têm mais experiência aí do que eu, queria que vocês falassem um pouco, porque o Cristiano Dresch numa entrevista ele já falou, elogiou o Atlético Goianiense, se não me engano, né? Que tem feito uma gestão boa e o Red Bull ele nem fala, né? Ele nem coloca no pacote porque o Red Bull não é eles, né? Foram uma empresa que veio e fez o trabalho. Mas o Atlético Goianiense, ele veio e ficou para a Série A por conta de uma gestão, uma gestão boa que eles fizeram, né? Vocês concordam? O que vocês têm para falar aí para a gente? Pelo que eu entendo, André, pelo que eu vejo, na verdade, né, o Cuiabá se espelha muito no Atlético Goianiense mesmo, entendeu? É uma referência que tem. Em uma das entrevistas do Cristiano, ele chegou a dizer até que a campanha do Atlético do ano passado foi muito boa pelo valor investido, pelo investimento que tem e que o aporte, que o investimento do Cuiabá na Série A tinha que ser maior do que o do Atlético do ano passado porque eles não acreditavam que o time teria muita facilidade se ele investisse o mesmo valor que o Atlético Goianiense investiu em 2020. Então, desde ali, eu já esperava grandes contratações e grandes nomes para o Cuiabá, entendeu? Ele se espelha muito lá na estrutura do Atlético Goianiense, também é um clube que o Atlético Goianiense não tinha tanta tradição em Goiás, mas está tornando dono do Estado agora, entendeu? E vem fazendo boas campanhas, né? Inclusive com o São Bustulano americano agora. Tchau, tchau, tchau.